Apatilhou, meus queridos e amados irmãos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Quem não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CADEB e à CJADB. E para mim é um privilégio poder contar sempre com a sua participação. Neste canal Descomplicando a Teologia, você vai estar encontrando muitos vídeos sobre esse tema daqui de escatologia, porque eu sou autor deste livro, olha, Descomplicando a Escatologia. Quem tiver interesse, eu vou deixar abaixo um link, né? Que vai ser direcionado para o meu WhatsApp, se nós podemos assim estar conversando. Ele custa apenas R$ 20,00 esse livro. E eu acho que com R$ 10,00 eu mando para qualquer lugar do Brasil, tá bom? Neste canal também você vai estar encontrando sempre as lições da nossa Escola Bíblia Dominical. Em 2021 eu cometei a lição de adultos e a lição dos jovens. Mas em 2022 nós estamos iniciando com um projeto novo. Vamos estar fazendo comentários da lição de adultos, a lição dos jovens, a lição de adolescentes e também a lição de juvenis. E para mim é assim um privilégio poder contar com a sua participação. Hoje nós estaremos fazendo o comentário da lição dos juvenis. E já quero que pedi que vocês pesquem as bênçãos que Deus tem sobre a nossa vida, para que Deus possa nos dar sabedoria e entendimento nesse novo projeto. Vamos lá? Sem demora nenhuma, vamos para o nosso vídeo, que é o que nos interessa. Vejamos, o juvenis em 2022, nosso primeiro trimestre, vai estar estudando a questão do Antigo Testamento. O título da lição, com a forma geral, é uma viagem pelo Antigo Testamento. Você já leu o Antigo Testamento? Quando a gente fala assim do Antigo Testamento, o que é que você lembra logo? O que é que logo vem na sua mente? O que é que mais chama a sua atenção com relação ao Antigo Testamento? Qual a maior informação que você sabe com relação ao Antigo Testamento? Eu já vou logo perguntando, já leu todo? Já leu a metade? Você sabe muito bem quantos livros tem no Velho Testamento? Sabe? Qual que é nos comentários aí, se você sabe essas informações, tá bom? E na lição de número 1, o comentarista, ele para introduzir essa lição que vai ser a questão do Antigo Testamento, ele colocou aqui o título, A Organização do Livro do Antigo Testamento. Vamos falar de uma forma geral, pincelar um pouquinho alguns conteúdos gerais, mas vamos pincelar pouca coisa, tá bom? Até porque vamos estar estudando minossosamente de acordo com as nossas, com as próximas lições. Nós vamos estar estudando ponto por ponto, mas vamos falar hoje de uma forma geral. Já vou avisando você, pegue a caneta, tem muitas informações que eu creio que você não tem, não tem na revista, li a revista, não tem na revista. Então eu vou trazer algumas informações novas com relação ao conhecimento para que vocês possam passar para seus alunos ou vocês possam também estar adquirindo para vocês, caso você seja um aluno, tá bom? Agora coloque nos comentários se você é professor da classe ou se você é aluno da classe, tá bom? Para que Deus possa estar abençoando a sua vida e também possa estar lhe conhecendo mais. Vejamos. Uma certa feita, um grande bibliólogo, tomou conta de muitos livros. Ele certa vez, perto da sua morte, ele gritou assim, olha, traga-me o livro. Aí as pessoas que estavam ao seu redor começaram a trazer o livro das pessoas famosas, né? Shakespeare, William Shakespeare, né? A questão é Nertes, Leon, então vários livros famosos começaram a trazer, disse, não, eu quero o livro. E ninguém conseguiu trazer o livro que eu queria. De repente ele brada lá e diz, qual único, qual é o livro? A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela não é o mais um livro. A Bíblia Sagrada, no artigo definido, a Bíblia Sagrada é o livro. Porque através da Bíblia Sagrada, nós temos informações sobre todas as áreas da humanidade. Tanto que todas as profissões, se estiver procurando conselhos, com certeza vai sempre contar na Bíblia Sagrada algumas coisas referentes a ela. Amém? Então a Bíblia Sagrada, ela é tida por muitos, como o livro, no artigo definido, porque o que está escrito nela traz salvação para a vida daqueles que creem, que recebem, que obedecem a palavra do Senhor Jesus. Para você ver, nenhuma obra literária, nenhuma da mais famosa que seja, possa transformar a vida de alguém com a sua leitura. Ninguém. Pode ter conselhos, pode ser de alta ajuda. A Bíblia Sagrada é o único livro que consegue modificar vidas, transformar vidas, libertar vidas, orientar vidas para tudo aquilo que ele necessita. Olha que coisa interessante, a Bíblia Sagrada é o único que pode transformar vidas. Eu, por exemplo, aceitei a Jesus Cristo em 30 de maio, isso, 30 de maio, 30 de abril de 1999. Quando foi que você aceitou a Jesus? Ou você já nasceu no lar cristão? A minha filha está com 9 anos, já nasceu no lar cristão, mas eu aceitei a Jesus, eu já estava com o povo de 16 anos e graças a Deus estou hoje aqui para a glória, em nome do Senhor Jesus, servindo a Deus como pastor da igreja, sendo aqui o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus de Itaolândia e eu fico muito alegre por isso. Eu quero mandar aquela forte abraço para os irmãos da Assembleia de Deus de Itaolândia, em especial ao meu pastor-presidente, pastor Jonias Pereira, que Deus possa estar cobrindo com toda a sorte de benção. Amém? Mas é lógico que a Bíblia Sagrada, para chegar até nós, passou por muitas situações difíceis. Vários homens tentaram destruir a Bíblia, vários homens tentaram acabar com a Bíblia, vários homens tentaram impedir a Bíblia de ser escrita, vários homens tentaram aniquilar, acabar, queimar, destruir as Bíblias Sagradas. Só que a Bíblia, meu irmão, é um grande milagre de Deus. A Bíblia, irmãos, por isso que não é somente um livro, a Bíblia é um grande milagre de Deus, para que nós possamos ter hoje o acesso à nossa Bíblia Sagrada. Olha, apologética, você tem essa Bíblia de Estudo de Apologia, boa também para a questão que gosta de trabalhar com aceitas, viu? Então, a Bíblia Sagrada, irmãos, ela é um grande milagre chegar até nós. Por quê? Porque várias pessoas tentaram destruir e ela permanece até hoje. A Bíblia Sagrada também foi o primeiro livro a ser impresso. Olha que coisa maravilhosa. e também é o mais vendido no mundo inteiro. Mesmo as pessoas hoje falando que está ultrapassada, que precisa ser revista, precisa ser colocada alguma coisa. Irmãos, a Bíblia não precisa acrescentar nada. O próprio Jesus disse, nem aumenta e nem tira, meu irmão. Nem coloca, nem tira nada. E aí daquele que tenta fazer isso, que as pragas que estão contidas nela viram sobre a vida dele lá em livro de Apocalipse. Então, a Bíblia Sagrada não precisa ser renovada. O que precisa ser renovada é o nosso entendimento, é a nossa sabedoria. Nós não conseguimos compreender a Bíblia Sagrada. Por isso que quando formos ler a Bíblia, nós precisamos pedir orientação do Espírito Santo, que foi ele que inspirou os homens até escrevendo. Deu para entender? Para que nós possamos compreender um pouquinho, nós precisamos da iluminação, da clareza do Espírito Santo sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Mas vamos lá para a Bíblia. Vamos lá para as partes interessantes, tá bom? A Bíblia como livro. O que é a Bíblia? A Bíblia, irmãos, ela é uma grande enciclopédia. A Bíblia era uma biblioteca. Por isso que o próprio termo Bíblia significa coleção de pequenos livros. Olha, o nome Bíblia significa coleção de pequenos livros. No início da era cristã apostólica ali, é claro que a Bíblia não tinha esse nome. A Bíblia Sagrada, normalmente ela vinha com relações escrituras, livro do Senhor, palavra de Deus, oráculos de Deus. Então, a Bíblia Sagrada, ela era conhecida dessa forma. Então, ela não tinha esse termo Bíblia, tanto que se você for procurar essa palavra Bíblia, dentro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você não vai achar. Você vai achar as escrituras, a palavra de Deus, a lei do Senhor, e assim por diante. Mas a palavra Bíblia você não vai encontrar, porque ela não está na Bíblia, dentro da Bíblia, mas sim está fora, né? Normalmente, assim, nas capas, você vai encontrar a Bíblia Sagrada, e hoje está tendo Bíblia da mulher, do pregador, do itinerante, do pastor, do obreiro, e da mulher pentecostal, dos jovens, e dos adolescentes. Tem Bíblia para todo tipo de gosto. O interessante é que nós possamos estar lendo. Não adianta nós termos uma Bíblia e não fazer leitura. Você lê a Bíblia Sagrada, você deixa pendurada na sua estante, lá aberta no Salmo 91. Vigia, vigia, vigia. Vamos lá. Tem mais informações interessantes com relação por que foi colocado esse nome Bíblia. Tá bom? Dentre os pais da igreja, né? Que essa questão do nome Bíblia só foi colocada na Bíblia Sagrada, nessa Escritura, a partir de 347 a 407 anos depois de Cristo. Então, esse nome Bíblia só foi colocado na Bíblia depois de quase 4 séculos depois. Por um grande padre, podemos assim colocar, destaca-se João Crisóstomo, que na verdade era bispo, perdoem-me, o bispo de Constantinopla, João Crisóstomo. E isso em 347 a 407 anos. Porque, aos poucos, esse nome começou a pegar importância. As pessoas começaram a fazer menção da Escritura com Bíblia. Porque as Escrituras chamadas de Escritura, a Lei do Senhor e assim por diante. Mas João Crisóstomo começou a utilizar esse termo, a Bíblia Sagrada, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. E, aos poucos, esse nome foi pegando, foi ficando realmente nas Escrituras Sagradas. Tá bom? João Crisóstomo, aquele que era conhecido como a Boca de Ouro. É João Crisóstomo. A Boca de Ouro, um grande pregador da palavra do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi um grande reformador de Constantinopla. Até ele deu para ser pegado. Já ouviu falar sobre João Crisóstomo? No Ocidente, para que, especialmente, questão do nosso Brasil também, quem deu muita ênfase a esse nome, Bíblia, e acabou pegando, foi Jerônimo. Isso em 347, também, 420 anos. Foi como esse nome demorou para chegar no, para fixar no Ocidente. Tá bom? João Crisóstomo começou a iniciar, a chamar a Bíblia, né? As Escrituras de Bíblia Sagrada. Foi começar a pegar lá, também, no Ocidente, no Oriente. E aqui no Ocidente, Jerônimo, a partir desse mesmo período, também, começou a chamar a Bíblia de Bíblias. As Escrituras de Bíblia. E acabou ficando, realmente, esse nome, com as Santas Escrituras da Palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jerônimo, ele que foi o tradutor da Bíblia Vulgata, que é a tradição católica. Tá bom? Em latim. Então, a Bíblia Sagrada não tinha em português. Aí, Jerônimo, traduziu para o latim. E do latim, é que tem a nossa origem para a gente. É que veio para a gente. Tá bom? Vejamos. A Bíblia, Bíblia, Bíblia significa, na verdade, folhas. Bíblia significa folhas. Mas uma coleção de pequenas, folhas, no sentido, assim, de papel. Tá bom? Então, a Bíblia, por isso que a Bíblia Bíblia vai significar, muitas das vezes, a questão de folhas. De coleção de folhas. Olha só. Como é interessante. A Bíblia, ela tem muita questão do rolo, variante de folhas. Então, eram bastante folhas, uma em cima da outra, uma próxima da outra. Olha aquele rolo. Aquele rolo que compensou aqui. Nós vimos muito nos filmes, né? Que abria-se assim. Então, tudo ali, é que era chamado de rolos, ou de bíblos. Porque ali tinha uma coleção de vários papéis, de vários, assim, documentos. A palavra em apreço, a questão da Bíblia Sagrada, era o plural de bíblos, ou bíblion. Olha, ela vem do plural bíblos, ou bíblion. Haja visto que assim são chamadas as folhas de rolo que escrevia. Então, todo o papel que se escrevia naquele tempo pós-histórico, depois dos apóstolos ali, pelo amor de Deus, naquele período ali da questão grega, é... Aqueles papéis, o que era escrito, é chamado de bíblios, que significa folhas, papiros também, que significa papiros. Aí, nessa sala, nós mencionamos aqui o seguinte. esse nome bíblia, é aqui da origem, é o nome de uma cidade, uma cidade bem antiga, viu? Existe uma cidade, no ocidente, no oriente, bem antiga, chamada bíblios. Bíblios, por que isso? Porque lá era onde tinha os grandes papiros, é lá que saía a matéria-prima para ser impresso, para que assim seja trabalhada e seja escrita as coisas. Então, Bíblia é o nome de uma cidade antiga, essa cidade hoje fica no Líbano, é Gegal, salvo engano, era Gegal, Gepal, acho que é Gegal, o nome dessa cidade hoje lá no Líbano, e era onde originava a maioria dos papéis, dos papiros, sempre contínuos nessa cidade. Todo mundo que queria rolo, queria papel, precisava ir até essa cidade para se estar adquirindo os papéis para estar escrevendo. Olha, coisa interessante para você conversar com a sua turma, porque muito hoje tem papel, tem redes sociais, tem coisa digitada, tanta facilidade, mas antigamente não. Os Olos eram chamados de Bíblia, os Folhas, por causa do centro produtor. Bíblia é a cidade localizada em Costa Mediterrânea e ocupada hoje pelo Líbano. O matéria é empregado para a escrita Euro Papira. O mesmo papiro vem dessa cidade chamada Bíblia, que é vários papéis juntos, onde era confeccionado toda a escrita. Então, por que a Bíblia é considerada como uma biblioteca? Por que a Bíblia é considerada como uma biblioteca? Porque se você for ver, a Bíblia é um livro só, a Bíblia é um livro só que tem como centro, a pessoa central ou a pessoa bendita de Jesus Cristo Nazaré. Então, a Bíblia é uma só. Ela tem uma grande unidade. Nenhum conta diz o outro. Mas ela foi dividida em várias partes. Dessas partes, nós temos hoje aqui no Brasil 66 livros. A Bíblia Sagrada tem 66 livros, mas ela é uma só. Agora, dividida em várias partes. Por que isso? Porque foi escrita em momentos diferentes. Você deve saber já que a Bíblia Sagrada tem 66 livros. O Velho Testamento tem 39 livros. O Novo Testamento tem 27 livros. A Bíblia Sagrada também foi dividida tanto no Antigo Testamento como novo. Mas daqui a pouco eu vou passar para você mais informações. Vejamos a Pápida. Por exemplo, normalmente as escritas no tempo postórico ali eram escritas de duas formas. A questão como é que era feito o papel, como é que as pessoas escreviam. A questão antigamente se escrevia muito nas pedras e nas agilas em questões de barro porque já que não tinha papéis. Mas com o passar do tempo começou a surgir a questão dos papiros e começou a ser utilizado. Então de uma forma geral a maioria da escrita tudo que era escrito era utilizado de duas formas diferentes. Ou em papiros que vinha a maioria da grande parte vinha lá da cidade de Bíblos por isso que papiro e Bíblos tem o mesmo significado também ou também em pergaminhos. Então a pessoa escrevia ou em pergaminhos que era peles de animais curtidas, secadas e as pessoas escreviam ali ou em papiros. Pergaminho porque vê-se no pergaminho veio da cidade de Pérgamo era o lugar que mais se fazia isso. Lembra a cidade de Pérgamo uma das igrejas da Ásia de lá de Apocalipse? Então a cidade de Pérgamo era um grande produtor desse material de pergaminho onde se escreviam várias coisas da Bíblia Sagrada que foi escrito e pergaminho também foi escrito em papiros e assim chegou até a nós. Deve você pegar aí, né? Então o papiro era feito com caule da árvore aquática que vivia nas regiões ali de Bíblos. Então pegava o caule dessa planta aquática e se fazia um material que podia ser escrito. E é por isso que ficou assim esse nome. O que é que você pega muito bem isso? A Bíblia Sagrada demorou cerca de 1600 anos. Olha só, 1600 anos. A Bíblia toda de Gênesis até Apocalipse demorou um período de 1600 anos para ser escrito. só o Velho Testamento que é o tema que nós estamos estudando hoje só o Velho Testamento demorou aproximadamente mil anos para ficar escrito. Mil anos para ser escrito. E o interessante é isso, gente porque nada aí conta disso. Todos ficaram na mesma visão na mesma posição todos ficaram na mesma ética todos ficaram na mesma unidade nenhum livro da Bíblia contradiz o outro porque o autor mesmo a pessoa bendita do Espírito Santo foi quem inspirou os tais. Então a Bíblia Sagrada na Bíblia dentro da Bíblia é a Escritura Livro do Senhor Palavras de Deus Oráculos de Deus em Salmos a Bíblia Sagrada é lei mandamentos testemunho estatutos juízos preceitos tudo isso aí está se fazendo referência à Bíblia Sagrada. Vejamos o Antigo Testamento é interessante você perceber o seguinte você me pergunta pastor e a Bíblia dos judeus como é formada? A Bíblia dos judeus irmãos com relação ao conteúdo é a mesma nossa tudo que tem na nossa Bíblia tem na Bíblia dos judeus só que a divisão dele é diferente o próprio Jesus deixou bastante claro que o nome dos livros lá são Torá Neveir e Quetuvim olha Lucas capítulo 24 44 essa divisão para os judeus da Bíblia Sagrada Torá Neveir e Quetuvim calma vou facilitar a sua vida a Bíblia Sagrada era dividida em lei os profetas e os escritores na verdade o nome é escritores então lei profetas e escritores era assim a divisão do Antigo Testamento para os judeus a Bíblia que Jesus fazia menção tinha essa divisão lei profetas e escritores essa era a forma que Jesus lia a Bíblia porque no tempo de Jesus não existia a Bíblia do Novo Testamento pelo amor de Deus só existia o Antigo Testamento e tinha essa divisão mencionada aqui Torá Nevelir e Quetuvim lei escritores e lei profetas e escritores era assim conhecida a divisão do Novo Testamento isso está em Mateus capítulo 24 Lucas capítulo 24 versículo 44 a lei que é a questão da Torá que é os cinco primeiros livros por isso que esse nome fala muito ah, o Pentateuco o Pentateuco são os cinco são os cinco primeiros livros da Bíblia Sagrada esses cinco primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco são chamados da lei são chamados da Torá são chamados da desses nomes daí Torá, Pentateuco e lei do Senhor tudo se refere aos cinco primeiros livros da Bíblia que tem uma grande importância se não tivesse se não existisse esses cinco primeiros livros nós não saberíamos muitas coisas da criação do homem a criação da mulher a formação do mundo a chamada de Deus para a vida do povo judeu com relação a Abraão não saberíamos a questão da libertação do povo do Egito então muitas coisas além dos mandamentos de Deus não saberíamos então nós somos grato a Deus ter usado o nosso profeta Moisés escreveu o Pentateuco amém até aí vejamos seções do livro do Novo Testamento seguinte livros do Antigo Testamento são de Gênesis a Torá a Torá a lei do Senhor a divisão do Velho Testamento Torá profetas e escritores são chamados são divididos em Gênesis a Deuterononimo Torá Josué a Esther conhecido como profetas e escritos vai de Jó até a questão do escrito vai de Jó até os profetas ali menores só que interessante nós percebemos o seguinte lei são os 5 primeiros livros da Bíblia história 12 livros poesia 5 livros profecia 16 livros é necessário nós percebemos o seguinte a Bíblia do Antigo Testamento dos judeus só tem apenas 24 livros e o nosso tem 39 livros mas pastor então não são os mesmos calma 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 a Bíblia dos judeus tem 24 livros a nossa Bíblia tem 39 livros mas por que isso? porque a Bíblia deles a Bíblia deles não tem não tem tantos livros por exemplo 1º e 2º reis é um livro só 1º e 2º crônica é um livro só os profetas menores é um livro só então por isso que não tem lamentações é junto com Jeremias então por isso que não tem essa quantidade toda de livros mas o conteúdo é o mesmo Bíblia nossa a mim o conteúdo é o mesmo por isso nós queremos muito gratos a Deus por tudo que Deus tem feito para com as nossas vidas a divisão já para nós a nossa divisão povo brasileiro a divisão é lei história poesia e profecia livros da lei os 5 membros de Moisés história os 12 livros que vai de Josué a Esther poesia 5 livros de vai de Jó a Cantares e profecia 17 livros sendo que Isaías a Malaquias mas existe a divisão ainda profetas maiores profetas maiores que vai de Isaías até Ezequiel até Ezequiel 5 livros maiores e os profetas menores que vai de Oséas até Malaquias já digo a vocês que esse nome profetas menores que são os 12 livros dos últimos 12 livros do Velho Testamento não são menores porque são menos significativos ou porque os profetas foram menores foram mais pessoas mais simples menos usados por Deus não pense nisso não é quando serão seus escritos quando você pega o livro de Josué o livro de perdoe quando você pega o livro de Daniel você pega o livro de Malaquias você pega o livro de Naum você pega o livro de Obadias e você compara com Jeremias é um dá pra caber vários livros ali então por isso que são divididos em profetas menores por causa dos seus escritos e não por um período de tempo que eles passaram profetizando tá bom? mas nós percebemos também que muitas das vezes as pessoas perguntam mas Deus mas pastor onde é que estava Jesus no Antigo Testamento? Jesus estava no céu mas houve também várias manifestações de Deus de Jesus no Antigo Testamento todas as posso deixar bastante claro todas as vezes na teologia é muito chamado assim teofania aparição de Deus em forma humana teofania aparição de Deus em forma humana ou até angelical também perdoe-me em forma angelical ou até humana então teofania aparição de Deus no Antigo Testamento só que na verdade talvez o termo mais mais correto seria cristofania cristofania porque Cristo se manifestou várias vezes no Antigo Testamento várias vezes todas as vezes que você ler no Antigo Testamento ou ou o anjo ou o artigo definido ou o anjo do Senhor e normalmente vai estar sempre com letra maiúscula ali significa que é o prome do próprio Deus então nós nós acreditamos que todas as vezes que a Bíblia no Antigo Testamento chama o anjo do Senhor está se referindo a Jesus Cristo de Nazaré não é que Jesus seja anjo até porque o nome anjo significa mensageiro o nome anjo significa mensageiro então naquele momento Jesus foi o mensageiro de Deus para com o povo nós podemos ver isso lá naquele episódio de Gênesis capítulo 18 quando o anjo do Senhor aparece a Abraão para mencionar a destruição de Sodoma em Gamorra ali aparece o anjo do Senhor no episódio também da luta entre Jacó e o anjo do Senhor possivelmente ali também foi Jesus Cristo então o termo mais conhecido que é dito é teofania aparição de Deus aqui na terra em forma angelical ou forma de homem mas eu acho que o termo correto talvez seria cristofania aparição de Cristo aqui seja de forma de anjo ou como homem deu para pegar? porque como é pastor lembra lá também na fornalha de fogo existia quatro passeando três foram jogados mas o anjo do Senhor existia um quarto homem esse quarto homem era o anjo do Senhor era Jesus Cristo de Nazaré que estava com os três homens ali passando na fornalha e dando livramento oh glória deu para pegar então todas as vezes que o nome tiver em letra maiúscula o Senhor em letra maiúscula está se referindo ao próprio nome de Deus que é Yudirê Vavirê nós não sabemos como se lê esse nome corretamente mas as letras do hebraico são Yudirê Vavirê essas são as letras que formam o nome de Deus o tetragrama quatro letras que formam o nome de Deus mas não tem vogais então nós não sabemos a pronúncia correta mas isso vou deixar para um outro vídeo é na Bíblia Sagrada também nós vemos diversas vezes Deus sempre preocupado com com a criação do homem a formação do homem a libertação do homem no Velho Testamento também porque pastor nós hoje nós estamos na na graça nós não precisamos conhecer mais o Velho Testamento é um grande engano nós precisamos estudar a Bíblia Sagrada como um todo em toda a Bíblia Sagrada e a inspiração de Deus muitas pessoas questionam pastor o livro de Esté não tem o nome de Deus mas Deus estava ali em toda a história Deus está presente pastor o livro de Cantar de Salomão ele é meio gaiato um pouquinho ele é muito ousado não é não ali é o símbolo do casamento da igreja com Jesus Cristo de Nazaré é só você olhar com os olhos espirituais e tirar esse pecado esse olhar mal viu por isso que Salomão queria subir na palmeira lá da esposa dele representando que assim é Deus tem esse interesse também de estar sempre junto conosco e unido conosco então o Antigo Testamento precisa ser lindo precisa ser estudado mas é claro que muitas coisas que estão no Antigo Testamento se referem a nação de Israel então nós não precisamos estar cumprindo o mandamento cumprindo os dez mandamentos cumprindo um sábado porque tudo isso Jesus Cristo ele deixou bastante claro que tudo isso se cumpriu nele tudo que precisava se cumprir na lei que cumpriu foi Jesus Cristo de Nazaré mas já vou encerrando aqui espero que você tenha aprendido que você tenha pegado alguma coisa escreva o seu caderno assiste quantas vezes você quiser e mande esse vídeo para que mais pessoas tenha acesso tá bom? partindo espero que você tenha gostado é a nossa primeira lição do juvenil já vou estar aqui gravando o próximo também para que você possa ser abençoado por Deus partindo e até a próxima se Deus assim permitir que você tenha gostado que você tenha gostado